Hora da notícia! Colt reagia negativamente ao trabalho da esposa. Fique por dentro das últimas notícias publicadas no dia de hoje sobre a atriz turca da Matt Ozdemir. Mas antes, não esqueça de deixar nesse vídeo aquele like especial que dessa forma você contribui e muito para o meu trabalho. Também convido você para me seguir na minha página do Instagram. É só você me procurar por lá por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber todas as notificações. Recados dados, bora então ficar por dentro das últimas notícias publicadas no dia de hoje sobre a atriz turca da Matt Ozdemir. E como vocês podem ver, novamente vira e mexe, vira a pauta o ex-relacionamento da atriz com o Guhan Colt e sobre os bastidores do processo de separação. Muitas coisas têm sido alegadas logo depois que o processo de separação foi aberto entre o casal e logo depois de sua conclusão também. E novamente, o assunto é abordado nas principais revistas digitais. E o que se fala agora é sobre o ciúme de Guhan Colt, que já era um assunto recorrente enquanto os dois estavam juntos. Já havia saído várias especulações sobre um ciúme exacerbado de Oguhan Colt com sua ex-mulher, Demethe Ozdemir. E para ilustrar o assunto que está em pauta, eu trago para vocês a matéria da revista Unedil, que vem com o título Reivindicação de carreira de choque no divórcio de Demethe Ozdemir e Oguhan Colt. Ele não queria as cenas de intimidade. Como você sabe, o processo de divórcio de Demethe Ozdemir e Oguhan Colt foi concluído. Houve muitas alegações sobre o divórcio e a separação antes e depois. Um novo foi adicionado a estes. Pinar Elitje afirmou que um dos motivos do divórcio de Ozdemir e Colt foram as cenas de reaproximação da série Meu Nome é Fara. Se você se lembra, a relação entre a atriz Demethe Ozdemir e o cantor Oguhan Colt caiu como uma bomba na pauta das revistas nos primeiros dias de 2021. Naquela época, havia toque de recolher devido ao coronavírus. O casal, que passou o toque de recolher de quatro dias para o Ano Novo juntos em Sesmê, confirmou seu relacionamento, dizendo estamos às vésperas de um lindo processo. Aí a matéria conta outros detalhes que a gente já conhece, né? Sobre o processo de casamento. Então, vamos seguir em frente com as notícias que foram postadas no dia de hoje sobre o motivo que teria sido a separação. Aqui diz que as cenas de reaproximação, principalmente nos novos episódios da série Meu Nome é Fara, estão em pauta nas redes sociais. Segundo as alegações de Elitje, Oguhan Colt também ficou muito perturbado com essas cenas. E queria que elas fossem retiradas da série. Oguhan Colt, que supostamente pediu à esposa para remover essas cenas. Demethe Osdemir disse Isso é sobre minha carreira. Você não pode interferir nela. Elitje continua seu depoimento com as seguintes afirmações. Oguhan Colt disse Demethe, remova essas cenas. E Demethe disse nunca. Eu ouvi isso de pessoas muito próximas da família. Disse Elitje. E aqui algumas cenas da série Meu Mundo e Eu que também teriam abalado o Guhan Colt. Antes também havia já especulações, como eu falei, que ele teria ficado bastante irritado com as cenas que a atriz também fez em Táticas do Amor. O que soa estranho nessa história, se for verdade, é que o Guhan Colt já conhecia a profissão da atriz Demethe Osdemir antes de casar. Já sabia que ela era uma atriz renomada, ousada, com espírito livre, bailarina, que não nasceu para ser engaiolada. E algo estranho também que ele é da área. Trabalhou também já como ator. Ter um comportamento possessivo como esse. Mas então é isso, pessoal. Essas são as últimas notícias que começaram. Ontem já começaram a ser publicadas em várias revistas. E hoje teve um número maior falando sobre esse mesmo assunto. Então, trazendo para vocês o que anda sendo publicado por aí sobre a nossa estrela turca Demethe Osdemir. Então, vamos lá.